O que é a campainha que tocou? Não, foi a banda do Chico Buarque. Deixa de implicância com a empregada, Saraiva. Foi a campainha, sim, Valdivina. A campainha da porta? Não, a campainha da janela. Saraiva! Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Ou ela, ou eu, cara. Saraiva, deixa de mesquena. Valdivina, atende a porta, por favor. Sim, senhora. Sim, senhora. Calma, Saraiva. Saraiva, calma. Calma. O que é isso? Eu vim consertar o computador. Finalmente o senhor chegou, pode entrar. Olha aqui. O Saraiva está ficando ainda mais nervoso desde que esse computador quebrou. É esse o computador? Não, não, senhor. Esse aqui não é o computador. Esse aqui é um micro-ondas que eu comprei. Um produto novo lançado nos Estados Unidos. Eu estava até aproveitando para cozinhar uns bytes aí. Saraiva, para com isso. Pô, Carolina, o técnico do computador mal chegou. Já vem querendo me deletar, cara. Saraiva, controle-se, por favor. Posso ver o computador? Não, não vai ver nada. O senhor vai consertar ele sem ver. Vai consertar em braile. Saraiva! Engraçado ele. Não é graça, não. É tolerância zero. Calma, calma. O que está acontecendo com o computador? Bom, eu acho que o problema dele está no mouse. A senhora quer dizer o rato, né? Vamos abrasileirar. Mouse, rato. É isso. Cadê o rato? O rato está na toca. Saraiva. Inclusive, o senhor não se preocupe que eu vou chamar o gato para ele apanhar o rato. Pichando. Saraiva, francamente. Saraiva, o que é isso? Realiza, Carolina, realiza. Eu trabalhando ali no computador, febrilmente, não é? Aí vou apanhar o mouse, quer dizer, o mouse não, o rato, não é? Vou apanhar o rato, ele pula da mesinha, escapa e vai se esconder na toca. Aí o que eu faço? Eu chamo o gato para ele vir caçar o rato do computador. Vem cá, bichando. Vem cá, bichando. Com licença, com licença. O que ele tem? Nada, nada, não se preocupe. É que eu prendi o dedo na ratoeira. O sofrendo deu? Eu vou buscar socorro. Só um instante, por favor. Ele acreditou. Não, Saraiva, não, não comece, Saraiva. Não, Saraiva, esquece de dar o rato. O computador, Saraivinha, você não tem nada. É a sua carolinha do seu ladinho. Você está mais calminha agora, tá? Agora estou. Foi ele, foi ele que consertou. Foi ele que prendeu o dedo. Prendeu o dedo na ratoeira. Seu Saraiva, o senhor por aqui. Ele vai levar uma queijada no quengo. Não, não, não vai não. Cadê o queijo? Cadê o queijo? Não tem queijo. Não tem queijo. Não estou aqui não, sr. Estou na Praça Mauá. Na Mauá? É, se eu estou lá no porto comprando uma passagem de navio para navegar na internet. Saraiva! Pergunta idiota! Tolerância zero!